Vai! Mas o mundo é grande, eu sei pra onde, mas eu venho te amar. Já que terminando, só esta agora, um até o final. Mas demais, seu bom rapaz, foi o meu mal. Se amar demais, seu bom rapaz, foi o meu mal. Parece que eu sabia, que hoje era o dia, de tudo terminar. Para passar. O mundo não tem, o mundo não é contentei, foi o seu jeito de falar. Eu nunca pensei, que eu tanto amei, vou só se me libertar. Mas o mundo é grande, eu não sei pra onde, que alguém veio me amar. Já que terminando, só esta agora, um até o final. Te amar demais, seu bom rapaz, foi o meu mal. Te amar demais, seu bom rapaz, foi o meu mal. Não, rapaz, vai!